Raíssa, brincando e se divertindo, você fez histórias nos Jogos Tóquio 2020. Como é que está essa sua cabecinha nesse momento? Estou muito feliz. Na verdade, não caiu a ficha ainda dessa medalha aqui. E de ter representado tão bem o Brasil e todas as meninas, eu fico mesmo maravilhada. Eu me sinto incrível. Então, fico muito, muito feliz mesmo de ter trazido uma medalha para o Brasil. E para o mundo inteiro, e representado bem as meninas. Infelizmente, a Pam e a Letícia não conseguiam ir para a final, mas eu fiz o trabalho por elas. Tá certo. E você acredita que essa medalha vai trazer um incentivo para as meninas que talvez tinham medo até então de praticar o esporte? Vai, pode ter certeza que sim. Uma das mais novas no pódio, não só eu, como o Momidi e a Funa, na Kayama. Que anda bastante, anda muito. E de saber que a gente está inspirando muitas meninas a começar a dar de skate. Eu fico muito feliz e isso é muito importante para mim, porque bem antes as meninas me inspiravam. Na verdade, continuam me inspirando, só que de passar também que elas se inspiram em mim, eu fico muito feliz mesmo. Demais, parabéns. Obrigada. Obrigada. Vamos lá? Obrigada. 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 Obrigada.